Dá uma olhada ali, o bem que a música faz. É um negócio fantástico esse, viu? Essa reportagem é muito linda. Como a Lua adiantou um pouquinho pra nós, a Miriam que você viu aí, ela tem só 17 anos. Mas mesmo tão jovem, há dois meses viu a vida virar de cabeça pra baixo, depois de ter uma trombose no cérebro. Ela ter sobrevivido, segundo os médicos, foi um milagre, um verdadeiro milagre. E uma das sequelas que a Miriam teve foi a perda da fala. Mas é cantando que ela está voltando a pronunciar as palavras. Olha só! Vem cá, vem cá. Presta atenção na matéria, pode rodar. A música tem com toda certeza o poder de trazer emoções. Viajar pelas melodias pode ajudar a relaxar. A dar ânimo. A fortalecer paixões. Ou até mesmo a esquecer os problemas da vida. Tudo depende daquilo que escutamos. Na vida da Miriam, o poder da música foi além. Tem contribuído para a recuperação das sequelas decorrentes de uma trombose na região do cérebro. A fala foi muito afetada e ela teve que reaprender a se comunicar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. A mãe mal consegue acreditar nos resultados da música na vida da filha. A surpresa foi que antes mesmo de voltar a falar, Miriam conseguiu cantar. Lembrar de tudo o que aconteceu deixa a certeza do quanto soltar a voz faz a diferença. Quais as chances de sobrevivência que os médicos deram? 20%. Meu Deus, só 20%. Só 20%. Onde que a música entra nessa história? A música entra que a gente não sabia o que fazer lá para alegrar ela no hospital. Ela estava muito agitada, ela estava voltando lá. E aí teve um dia que o namorado dela colocou a música que falava que era dos dois. Aí quando ela chegou em casa, ela quis que eu colocasse. Até ela falou, falou e eu não conseguia entender. Aí ele foi e colocou a música no YouTube e ela começou a querer cantar, né? Até então não saía nada. Então ela só fazia com o som e acompanhava. E aí nos primeiros dias, cheio de amigos aqui e aquele mucovuc, aí foi colocando uma música, colocando outra e ela foi querendo cantar e a gente viu que aquilo foi fazendo bem para ela. Então a gente foi deixando. Até antes da primeira visita da Fono, a gente achou que a gente estava fazendo errado, porque a gente não sabia, porque ela se exaltava, ela queria cantar, sabe? Aí quando a Fono, ela começou a fazer o tratamento, a Fono falou que não, que era para deixar mesmo. E aí ela foi desenrolando, sabe? Foi cantando e foi saindo uma palavra. Todas as primeiras palavras dela foi cantando. Dois meses após a cirurgia, a jovem já consegue falar algumas palavras. Como que foi a hora que você voltou e viu que você não conseguia falar as palavras direito, que você não conseguia conversar? Deu um certo desespero? Sim, muito. É difícil não falar, né? É, é. Muito difícil. E hoje o que é mais fácil? Cantar ou falar? Ah, já falar. Cantar? É. Cantar é mais fácil. É, muito fácil. O que você sente quando você está cantando? Ah, eu sei. Feliz? É, muito feliz. Eu acho que essa maneira dela estar sempre cantando, sempre feliz e alegre, ajuda a gente a não desabar também e ajudar ela. E canta de tudo. Está sempre feliz, está sempre cantando. E isso aqui, a gente vai indo atrás, a gente canta junto, a gente ri das coisas que falam errado. É assim que ela leva a situação, graças a Deus. Sempre de bom humor. Sempre de bom humor. Mas eu acredito que a música ajudou muito. Apesar dela ser nova, ela é uma menina que tem muita fé em Deus. E, assim, a gente rezava junto na UTI, a gente rezava todos os dias, né, Fih? E eu sabia que Deus me ia desamparar, mas é difícil, é muito difícil. Você tem que manter o foco, não dispersar para lado nenhum, para poder ficar confiante naquilo que você espera, né? Além da fé e da música, o amor também ajudou Miriam na recuperação. O namorado dela, Anderson, foi um dos incentivadores para que a jovem superasse o que aconteceu. Fiquei muito feliz por poder ajudar ela, porque eu amo muito ela. O que vocês fizeram? A música entrou para ajudar realmente nessa recuperação? Sim. Porque ela fica mais contente quando ela canta, né? Tem vezes que ela está tristinha, aí ela ouve uma música e já se alegra. A Miriam até comentou que ia começar a cantar na igreja agora. Olha! Então agora a música vai continuar fazendo parte da vida de vocês. A fonoaudióloga que acompanha o tratamento de Miriam também está contente com os resultados. Ela é uma paciente que eu deixo tarefa, deixo atividade, ela realmente faz, ela realmente se esforça e ela teve uma melhora muito rápida. Muito rápida mesmo, né? É, surpreendente. Porque foi em janeiro. E final de março ela já está assim, bem... Ela está muito bem, muito diferente da primeira vez que eu vi. Ela está tendo uma melhora muito grande, graças a Deus. Eu prometo lhe dar o que você quiser. Faz assim, sou teu homem, tu é minha mulher. Vem cá, vem cá, vem cá. Minha branca não vá, não vá, não vá. Está na hora de assistir quem são os neurocientistas que decidiram pesquisar e escrever um livro para desvendar os mistérios da música. Por que que a música faz tão bem no cérebro humano? Roda aí. E a música na minha vida sempre agiu como uma máquina do tempo. Toda vez que eu escuto uma música, ela me leva para uma situação da minha vida que sempre me traz ótimas lembranças, a maioria das vezes. Me leva para a faculdade, me leva a primeira vez que eu fui num show de rock, me leva a primeira vez que eu peguei um instrumento musical, me leva a primeira vez que eu levei meu filho para assistir um show de rock. e ela vai sempre atuar na minha vida como um facilitador de todas as memórias boas que eu tenho guardado dentro de mim. A música, ela representa tudo na minha vida. Na verdade, ela é a minha vida, é o meu trabalho. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. É uma necessidade, é uma necessidade do meu organismo de produzir, de fazer música. A paixão pela música fez os dois profissionais se unirem para escrever um livro. Uma jornada pelos mistérios do cérebro musical. Eles descobriram muitas coisas boas. A gente fazia diversas conversas, dúvidas, como é que a música percorre o cérebro até ativar nossas emoções, como é que a música pode ser usada como um tratamento de uma pessoa. E eu tive um caso de um paciente na qual a profissão dele era músico. Ele era músico, também era estudante, além de profissional da área. E justamente ele teve um tumor na área do cérebro que é relacionada à musicalidade, que é relacionada a essa parte musical. E aquilo me intrigou muito na hora, como é que ia ficar a sensibilidade musical, ou mesmo a habilidade dele continuar tocando após essa cirurgia. E eu acabei gravando um vídeo, descrevendo essa minha dúvida e mandei para o Daniel. Isso foi o estopim para a gente começar a se interessar cada vez mais pelo assunto das relações do cérebro e da música. E começamos a pesquisar, começamos a entrevistar pacientes meus que fizeram cirurgias ou que tiveram doenças como traumatismos e que afetaram as regiões à direita do cérebro, especialmente o lobo temporal. E a gente começou a fazer relações, se aquilo teve algum impacto na recepção musical, na execução da música. Isso foi cada vez crescendo. Num princípio nós faríamos um documentário, por isso nós entrevistamos vários pacientes, professores de música que eram cegos e no final a gente achou que o livro seria uma ideia muito mais interessante. O lobo temporal direito, ele tem uma influência grande nos processos de interpretações dos estímulos auditivos. Só que a música, ela está distribuída praticamente em todo o cérebro. Então, não é só o lobo temporal, é praticamente todo o cérebro que são ativados no fazer musical, na execução musical. Então, por isso que é interessante o poder da música, essa ação do poder da música no ser humano. Então, para mim isso foi fascinante. Foi uma constatação disso mesmo. Para mim é uma das atividades humanas que mais utiliza de todas as áreas do cérebro. Coordenação motora, visão, percepção auditiva, de timbre, de estética. O caso da Miriam, que conhecemos agora há pouco, quase foi parar no livro. O doutor Rodrigo é o médico responsável pelo caso dela e ficou surpreso com a recuperação da jovem. Teve uma trombose no cérebro que acabou afetando o lobo temporal dela à esquerda. E ela é uma pessoa que escreve com a mão direita, o hemisfério dominante dela é o esquerdo. Portanto, a linguagem dela, falada, escrita, a compreensão da linguagem, está no lado esquerdo do cérebro. Então, ela está com uma afasia, com uma dificuldade de articular as palavras, uma afasia motora. Porém, a família chegou no meu consultório contando uma história extraordinária, que ela passa o dia inteiro cantando e a própria família estimula ela a cantar, porque quando ela canta, ela canta sem nenhum problema. Ela canta sem nenhum problema na articulação, nem de memória, nem a letra sai perfeita. E eu expliquei para eles, é porque é outra região do cérebro que é responsável pela linguagem musical. E isso está sendo usado para ela como uma terapia. É uma musicoterapia na recuperação da fala que ela perdeu com esse derrame. O livro já estava pronto na ocasião, quando ela teve esse episódio desse AVC e depois consultou comigo. E eu, assim, de imediato falei, uma pena, porque esse seu caso faria parte do meu livro, com certeza. Os estudos que eles fizeram deixaram a certeza da influência que as melodias têm na vida das pessoas. Mas, em relação a isso, há muito mais para ser desvendado. Nós tivemos uma experiência também que foi feita, que o Rodrigo foi a cobaia numa clínica, e que nós colocamos alguns eletrodos em várias regiões do cérebro, o lobo temporal, o hospital e coisa e tal. E ali nós colocamos algumas músicas para ele ouvir. Então, por exemplo, músicas que não eram do bolso dele, praticamente não teve ativação do córtex cerebral. Tem uma ativação apenas para reconhecimento da música. A música tem um timbre tal, tem uma guitarra, tem uma fórmula de compasso tal, mas não ativa o sistema límbico, não ativa as emoções. Então, aí quando colocou uma música que era do gosto dele, pronto, os gráficos foram lá em cima, teve uma ativação enorme e a gente chama até de orgasmo musical. Porque realmente há uma liberação de hormônios, que é o mesmo hormônio que é liberado no lado sexual. Por isso que fala assim, orgasmo musical, os pelos se arrepiam. Tchau, tchau.